As vendas do comércio varejista tiveram queda de 0,4% no mês de fevereiro. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 4 registraram variação positiva. Entre elas, material para escritório, artigos farmacêuticos e material de construção. O volume de vendas nos supermercados caiu 1%. A venda de móveis e eletrodomésticos e de vestuário e calçados também apresentou variação negativa.